Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sumida, né pessoal? Mas apareci por aqui hoje pra mostrar essa maravilhosa pra vocês, super florida, Catleia Remoprada. Gente, olha isso aqui, na semidroponia, olha que beleza, belezura pura. Estava aqui com três frentes floridas, a floração aqui já tá terminando, ó. Mas abriu mais essa frente aqui, olha que coisa mais linda essa Catleia. Perfumada, pessoal, vocês não tem noção do perfume que tem essa orquídea. Aliás, quem tem dela aí, né, sabe. Olha que perfeição e ainda é perfumada. Ó, na semidroponia, essa Catleia já tá comigo aqui há bastante tempo, acho que uns seis anos. E ela sempre foi cultivada assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar pra mostrar pra vocês. Este enraizamento maravilhoso. Ó, pessoal, ela tem essa coloração meio amarelada porque ela recebe sol. Ela fica no sol direto da manhã, então por esse motivo ela tem essa coloração mais amarelada, estão vendo só? Isso daqui significa excesso de luminosidade. Quando a sua orquídea tá faltando luz, ela fica num verde mais escuro. O verde ideal seria esse daqui, ó. Porque aqui atrás tá nesse verde bonito e aqui tá amarelado. Porque essa parte aqui, ó, é a que fica pro lado de dentro do orquidário, então não recebe tanto sol. Olha só, tá vendo? Já a parte que fica no sol direto já fica mais amarelada. Então, bastante atenção. Jéssica, faz mal? Não, não faz. Tanto que, olha aqui, ó, o resultado. Bastante flor por conta da luz, porque o que faz a sua orquídea florir é a luz do sol. Então, assim, não faz mal. Só que pra quem tem aquele, ah, eu quero um vegetal bonito, verdinho, melhor não deixar no sol porque vai acontecer isso, ó. Vai amarelar e aí não vai ficar tão bonito, né? A estética, como todo mundo diz. Pra mim não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com a cor do vegetal, não. Né? Olha só que coisa mais linda as florações. Então, pessoal, ó, se você não quer que a sua orquídea tenha um vegetal, assim, verde, mais amarelado, cuidado com a luz do sol. O ideal é você deixar sempre debaixo de uma malha de sombreamento, porque aí você vai ter essa coloração aqui, ó. Esse é o verde ideal pra sua orquídea. Se tiver mais escuro que isso, é porque tá faltando luz, tá? Então, muita atenção. Falta de luz também não vai ser legal, porque a sua orquídea não vai florir. Certinho, pessoal? Olha isso. Coisa mais linda do mundo, cheirosa. Ó. Garrafa pet, gente. Seis anos. E a garrafa pet, ó, intacta. Olha só. Por isso que eu falo pra vocês, gente. É muito bom cultivar na semi-hidroponia, porque... Além de você estar aí ajudando na preservação do meio ambiente, né? Como a garrafa pet dessa na natureza demora, em média, 450, 500 anos pra se decompor. Você vai aí estar dando cultivo de qualidade pra sua orquídea, porque a garrafa demora pra estragar, né? Diferente dos vasos tradicionais, que aí dois, três anos já tá aí esfarelando conforme pega muita luz, né? A luz faz eles estragar mais rápido, se decompor mais rápido o vaso. Ele resseca e quebra. Isso já não acontece com a garrafa pet, né? Então, você vai ter aí um cultivo por muitos anos, o que é bacana, né? Porque, na maioria das vezes, a hora que a orquídea tá se adaptando ali naquela forma de cultivo, você precisa trocar o vaso. E a gente sabe que a orquídea, ela tem um desenvolvimento lento. Então, o ideal é você deixar ela numa forma de cultivo por muito tempo. Que é o caso dessa daqui, que já vai pra seis anos, sete, sei lá. E, assim, já tirei vários cortes daqui, ó. Já fiz várias mudas dela, né? Ela vai saindo do vaso, eu vou fazendo outros vasos. Às vezes, eu fico pra mim, dou, né? Troco. Então, assim, é um cultivo que vai tá aqui por muitos anos. Mesmo que se eu for tirar ela daqui, eu posso reutilizar esse vaso pra plantar outra orquídea, né? Essa semi-hidroponia, no caso. Dá pra plantar também, sem o reservatório de água, né? Aquele vasinho que eu já ensinei vocês a fazer. Inclusive, o link vai tá aqui na descrição deste vídeo. É só você clicar no link azul que você vai direto pro vídeo de como fazer o vaso de garrafa pet. Sem o reservatório que dá pra você cultivar aí de várias formas. Usando pedra brita, casca de pinos, carvão, substrato que você usa. Não necessariamente precisa ser a pedra brita igual na semi-hidroponia, né? Que você tem que cultivar na pedra brita. Pedra de granito, pedra de rio, pedra de construção. Mas tem que ser pedra brita por conta da umidade que tem aqui, né? Se você cultiva no substrato tradicional, ele vai se decompor mais rápido por conta da umidade. Vai trair insetos, lesmas, caramujos e você vai ter problema. Então, semi-hidroponia, sempre pedra brita. Já no vasinho não, pode usar o substrato que você quiser e é só você clicar no link azul que vai tá aqui embaixo. Certinho? Mas elas amam, gente. Olha isso aqui. Tá linda, maravilhosa. Apesar do vegetal meio amarelado, né? Por conta do excesso de luz. Ela tá maravilhosa. Ó, muitas flores perfumadas. Aqui já tá acabando. E ela sempre floresce, pessoal. Sempre, várias vezes no ano. Vocês podem olhar aí nos vídeos que vocês vão ver ela sempre florida. Ó. Enfim, pessoal, é isso. Saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu respondo pra vocês. Eu vou trazer pra vocês uma outra orquídea depois, hoje ou amanhã. É... Sobre esse mesmo assunto. Só que a outra que eu vou mostrar pra vocês é a falta de luz. Vou mostrar pra vocês o que que acontece. Eu já mostrei ela com flor pra vocês. Muitas flores. E aí, dessa vez, eu tive um probleminho por conta da falta de luz. E eu vou mostrar e explicar direitinho pra vocês, tá? Mas, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários que nota você dá pra essa orquídea. Deixa o like. Se inscreva no canal pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Certinho, pessoal? Beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, ele quer... Tchau, tchau.